Se eu tenho uma taça menor, o formato é basicamente o mesmo, mas o porquê que ela é menor? O branco, normalmente ele é servido gelado, né? Então, a quantidade tem que ser menor pra evitar que a bebida aqueça no copo, né? Hummm... Tudo tem um porquê, Don Solange Moraes. Essa próxima taça... Vamos mostrar assim a segundinha lá, Felipão, por favor. Essa aqui é o que que tá fechando aqui, ó. Quem que é? O Serginho? Serginho. Dá só uma olhada. Essa aqui, ó, ela é um pouquinho menor, tá vendo a diferença? É isso. Uma com a outra. É a taça pra vinho branco. Justamente. E às vezes a gente vai no restaurante e não tem uma maior e uma menor. Se você for assim, é pra tomar mais ou menos, dá pra pôr na grande. Não sabe, é branco, é. Mas uma dica, assim, que é bem fácil, pra quem quiser, não ter dúvida na hora de tomar o vinho e escolher uma taça adequada, é bem simples. Essa garrafa é na bordaleza, ela é mais fina, certo? Uma garrafa fina, taça fina. Elas são as garrafas tradicionais. Carrafa fina. É, uma taça tradicional, uma garrafa tradicional. Taça fina. Vamos mostrar o pessoal de casa, Marcelo, por favor, ó. Taça fina. A garrafa fina, basicamente isso. Se eu tiver uma garrafa mais bojuda, no caso desse branco... Mais gordinha. Isso. É, mais fofinha. Esse aqui é um vinho branco, é um chardonnay, é um chardonnay. Mas nós temos alguns quinonoazos, alguns chirrasos também da região do Rony, que eles também têm esse formato, né? Daí, eu vou utilizar uma taça bojuda. Garrafa bojuda, taça bojuda. Fechou? Ah, então, magrinho com magrinho, gordinho com gordinho. Não tem muito erro. Ok. Muito bom. Tem um ligue-band aí, Niki? Tem um ligue-band, vamos ouvir o ligue-band. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Luciene. E eu gostaria de saber qual é a uva tinta que harmoniza melhor com os tratos vegetarianos. Pois eu sou vegetariana e estou cansada de só tomar vinho branco. Obrigada e boa tarde. Beijo, linda. Aliás, é uma pauta do Falando Nisso no mês que vem, comida vegetariana. Mandou bem. Bom, no caso, para saladas, daí o interessante, para tinto vai ficar um pouco complicado, né? Mas se quiser tomar um tinto... Mas o vegetariano não come só salada. É pegar um tinto mais leve, né? Que uva, por exemplo? Um pouco gamé. 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 Gamé é mais difícil de achar. Não, gamé. Tem. Encontra. Encontra, sim, com uma certa facilidade. Tem algumas, hoje, algumas vinícolas no Brasil que já... Que já produzem nas finais. Tem gamé. Aham. Preços bem acessíveis. É uma uva bem leve. Pode ser também um espumante rosé. Também vai cair muito bem, sem dúvida. Então, isso tem tudo no rótulo, né? Sim. Tamé e tal, etc. Tem muitas coisas. Tem um pinot noir do Novo Mundo. Um pinot noir mais moderno, chileno, argentino. O francês daí, não. Não. França, Borgonha, pinot noir da Borgonha já é mais complicado. Pinot noir e gamé. Entendeu ou não? Gamé. Vamos ligar em bode, Nick? Liga em bode, vamos ouvir. Vamos mais para o grupo. Eu queria saber em relação a manter a garrafa de vinho deitado em pé. Qual a diferença e o porquê disso aí? Obrigado. Não é frescura. Não é. Não. De forma alguma. Isso é importante. Eu tô dormindo. Uma vez que a garrafa tá deitada, a rolha ela é porosa. Sim. O vinho, ele vai encharcar essa rolha, ela vai expandir e não vai entrar tanto, não vai permitir tanta a entrada de oxigênio dentro da garrafa, né? Isso vai fazer com que o vinho vá ter o seu envelhecimento assim normal, o seu desenvolvimento normal dentro da garrafa. Uma vez que eu deixo a garrafa em pé por um longo período, essa rolha ela resseca, né? Isso vai permitir uma maior entrada de... Uma quantidade maior de oxigênio. Pode oxidar o vinho. Transformá-lo em vinagre. Com certeza. Aí você toma aquele vinho... Você nunca tomou aquele vinho que às vezes tá guardado, ela está tentando, você abre e você toma o gosto assim... É horrível. Nossa Senhora, parecido, virou um veneno. Depois a gente vai saber se vinho pode ir pra geladeira. Ah, e de que forma? É, eu não sei, mas os duendes não gostam de geladeira. Ah, mas a gente gosta de vinho da Lila, que vem aí hoje atendendo a Ana Maria. Vamos ver como é que é? Olá, boa tarde. Hoje eu converso com a Ana Maria, que diz o seguinte... Lila, tenho 44 anos, dois filhos adolescentes. Há cinco anos atrás, meu marido me trocou por outra. Pensei que fosse morrer, mas dei a volta por cima e voltei a estudar. Parabéns. Me formei em técnico em informática o ano passado e já estou trabalhando num escritório de contabilidade, porém estou insegura. Será que vou dar certo nesse serviço e será que vou ficar sozinha pra sempre? Ô, Ana Maria, espero que não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Manda um e-mail pra mim também, lilaorienta.com.br Você escreve a sua história, faz a sua pergunta. Troca o nome, inventa o nome, bota um apelido e o tarô. O tarô não adivinha, tá? O tarô orienta. Ô, Ana Maria, olha, pode ficar tranquila porque você está super bem no serviço. Parabéns por você ter dado a volta por cima. É isso mesmo. Você fez da tristeza um motivo pra alegria. Fazer o quê, né? Já estava feito mesmo? Ana Maria, você não vai ficar sozinha. Mas eu também não vejo alguém entrando na sua vida agora. Então, primeiro... Uma coisa de cada vez, né? Primeiro o emprego e depois você vai conhecer alguém. Trabalha, aprenda bem o serviço e você vai dar conta de tudo. Tá bom? Um beijo grande. Uma boa sorte. Fique com Deus. Tchau, tchau. Grande beijo, Lila, querida. Lila, orienta, arroba-bol.com.br. Se você quiser mostrar a sua cartinha. O Nick continua na nossa aula prática sobre vinhos. Bem legal. Taça, como é que segura? Não. Aliás, a gente vê a taça com essas hastes desse tamanho, mas todo mundo faz assim. É. Não é, não? Todo mundo pega assim e pega assim. Esquenta o bumbum da taça. É, chique, né? Por favor, mais um copinho pra mim, por favor. Isso aqui é crime, né? Com vinho. Sim. Aí sua mão está aquecendo a taça e, consequentemente, aquecendo o vinho que está dentro dela. Isso vai alterar completamente o vinho que está dentro dela. O vinho, sempre assim? Sempre pela haste. Ou pode segurar pela base dela também. A haste ou a base. Isso. Nossa, se segurar na base... Não funciona. Eu derrubo. Eu derrubo, eu derrubo. Não pode até ter medo. Eu derrubo, a mulherada passa creminho na mão, essas coisas. Um panhaque, daí pelo corpo é normal. A taça bala. A panhaque, a taça, ela é boladinha também. Isso. Agora, você falou em aquecer a temperatura do vinho. A Solange tinha falado aqui, antes da Lila, da questão da temperatura do vinho. Vinho vai pra geladeira? Todo vinho vai pra geladeira? Não. Cris. Na verdade, existem várias temperaturas diferentes pra cada tipo de vinho. Os vinhos mais encorpados, com uma graduação alcoólica mais elevada, eu vou deixar eles a 18, 19 graus, mais ou menos. E isso tá no rótulo, Marcelo? Não. Temperatura de serviço, nem sempre. Nem sempre, né? Não. A graduação alcoólica, sempre. Vinha vinho, né? A graduação alcoólica, sempre. Eu já vi uns vinhos nacionais, muitas vezes, tem um termômetrozinho atrás, faz entre tanto e tanto. Isso. Ajuda. 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 É que nem banho de neném, vinha sensível. Tem um liquidante pro Marcelo. Tem, mas antes, só uma questãozinha. É quanto mais forte, mais quente? Ou tem uma regrinha que dá pra você, de fato, entender? Vinhos mais leves, vinhos mais leves, são servidos mais gelados. Mas, no caso de champanhes espumantes, espumantes mais leves, não safrados, vai uns 6 graus, mais ou menos. E safrados com a maior complexidade, 7 graus. Muito bem. Quanto maior a complexidade do vinho, a graduação alcoólica, a temperatura é mais elevada. Boa, tá aí uma regrinha. Vamos pro liquidante. Vamos lá. Oi, eu sou Celeste, do CTA. Ouvi dizer que o vinho seco é bom pro coração. Tem diferença em ser vinho seco ou suave? Sol, por favor, me manda um beijo. Hoje é meu aniversário. Um beijo pra você também, me obrigada. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito, muita luz, muita paz. E presta atenção aqui no GCzinho do Falando Nisso, que toda hora tá passando. E aí, quer faturar uma TV LSD? Promoção. Todas as dicas aqui, hein? Beijo, Celeste, pra você. Bom, não é médico que tá aqui, é um sommelier, tá bom, Celeste? Mas o vinho seco e o suave são bons pro coração ou só o seco? Só o, na verdade, é o seco, né? São vinhos que tem uma quantidade maior de tanino, de polifenóis, né? Uma taça, um cálice de 150 ml por dia, é muito benéfico pro coração. Aquele suave nem pensar, né, Marcelo? Não, não. Diabético, então, corre. Diabético, não pode. São vinhos que, porque funciona da seguinte forma, né? Esses vinhos suaves, existem duas classificações de uva, duas famílias propriamente ditas. Sim. A Vites viníferas e as Vites labruscas. As Vites viníferas é tudo que compreende as uvas que nós fazemos vinho, né? A Cabernet Sauvignon, a Merlot, enfim. Esses que você encontra por aí? A Vites labrusca são as uvas que nós comemos. A Vites labrusca. Itália, Niágara, Isabel. Fala Vites labruscas. Não, tem que tomar um meio lúdico. E esses vinhos suaves, normalmente, não sempre, eles são feitos com Vites labrusca, né? Alguns são feitos com aquela Niágara, aquela pequenininha. Sim. Que nós compramos no Natal, aquelas caixas. A Isabel. Ok. Então, não vai agregar muita coisa. Muito bem. 9, 7, 11, 13... É, tá dando, nós estamos apresentando tudo hoje. Tá. 9, 7, 11, 13, 13, opção 1, você deixa a sua pergunta gravada. A gente tá com um probleminha no nosso servidor em São Paulo, no Ao Vivo. Por isso que a gente não fez a primeira brincadeira. Mas a gente tá tentando falar em São Paulo. Tão tentando consertar. E, aliás, um abraço pro Charlão. Charlão. Que mandou o presente. Bem legal.